Bem diferente do que a mídia mostra Fácil de julgar o que você não gosta Quando eu precisar você vai tá de volta E eu aqui na mesma proposta Meu trapézio tá fraco Aumentar a carga nessa super séria fadiga Te mata, destaca a regata, estilo primata Dentro da caverna virou minha morada Não quero ter fama, quero resultado Depois da minha morte, quero ser lembrado Um shape fibrado, meu trap pesado No fone tocando os mano motivado Ligar o CL, ligar o malove É o que o treino te mata, mas você não morre Só se desenvolve, não conte com a sorte Só ficam os fortes dentro desse esporte Colocar silicone pra você é fácil Pra vir criticar tudo aquilo que faço Acorda bem sendo pro treino pesado E nunca seu shape vai colar do lado Cada dia de luta é o sonho mais alto Sempre observando cada resultado Vejo ao meu redor, cada olhar falso Mas ninguém se lembra daquele passado Joga creatina dentro da chequeira Pra começar bem essa segunda-feira Manda na esteira e aquece o treino Agitando o corpo a dose de veneno Tô correndo, mano, contra essa fita Não desacredita, mente suicida É o que tu precisa, saia dessa brisa Todo comentário que se eterniza Tudo é questão de aprendizado Nada é por acaso, todo esse faz Uma lição se aprende com todo fracasso E você não entende tudo que eu faço 200 gramas de veneno, joguei na dieta Pra coçar a meta, porque tenho pressa Mas não quero festa Nada vem de graça, é tudo que me resta Sou abençoado, cada resultado Sempre concentrado, me mantém focado Fui subestimado, faço meu legado Mas fico calado, sei o que eu falo Pois vou ser notado, o corpo trincado Mão cheia de cara, eu sou patrocinado Correndo calado pra chegar no alto Levando comigo quem tiver do lado Fabricando rap, fabrica mutante Nessa geração dos moleque grande A Anvisa quer proibir os fragante Pois ninguém quer ver a gangue dos gigante Essa é a vida que quero pra mim mesmo Que um dia vai chegar ao fim Sou feliz assim, seguido um sozinho Pensando em mim, esse é o meu caminho Oh porra